Ô, mano, o pai tá viciado. No joguinho. No joguinho da cobrinha. Tá muito. Vem cá, deixa eu ver. Gente, é o seguinte. O meu pai tá viciado naquele jogo que eu joguei, sabe? O Slitério. Mano, ele não para de jogar. Eu e minha mãe já arrumamos meu quarto. Agora a gente tava arrumando o banheiro. Pode ver as coisas aqui, tipo... Uma bagunça. Tá uma bagunça, mas... Olha aqui. Caraca, mano. Agora vai. Esse bagunça aqui. Ô, pai. Ai! Caramba, Léo. Pai? Ah, mano. Não acredito. Mano, ó. Eu tenho um nome específico da minha cobra, mano. Aqui não, cabritinho. Aqui você berra. Esse é meu lema aqui no jogo. Cabritinho louco. Cabritinho louco, mano. Essa daí foi louca mesmo. Léo, eu tô muito bom, mano. Eu criei uma fórmula, ó. Quando o bicho vem, você... Ó, faz o caracol. Começa a rodar. Aí o cara começa a te enrolar, te enrolar. Aí ele fica sem paciência. Sabe o que acontece? Ele sai fora. Aí você vai lá e... Morre. Não, mano. Essa deu errado, mas... Mano. Essa é a grande fórmula do seu pai. Eu tô sendo... Rapaziada, mano. Vocês viram isso? Não, é isso que eu tenho que aguentar toda vez que meu pai tá vindo aqui em casa. Mãe, não é? Verdade. Mano do céu, pai. Você fala que tem fórmula. Você fala que vai ganhar e fala que vai vencer e que vai ser isso e aquilo. Eu tô bom. Aí, mata o cara. Matou o cara. Vai lá, vai lá, vai lá. Eu pego. Eu pego. Ô, pai. Quer que eu te ensino a jogar? De verdade. Você vai ser a ferro de caracol. Eu sou bom. Olha aqui o meu caracolzinho aqui, ó. O desenho do caracol. É o caracol. Ó, 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 ó. Pega a visão, ó. Pega a visão. Rapaziada. Mas você não é bobo a eu, mano. Pega a visão, mano. Seguinte. O meu pai, juro, 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 ele tá viciado no jogo da cobrinha. Sou bom, mano. Porque é na casa dele, lá no interior, lá do... Lá, a internet é ruim, mano. A internet é ruim. E eu coloquei uma internet top no meu quarto, mano. Tanto pra jogar Free Fire, tanto pra jogar esse jogo da cobrinha. Aí, pai, vai, pai. Vai, 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 vai. Tá engolindo uns bichos. Tá engolindo as cobras, pai? Não, não. Uns bichos. Vai, 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 vai. Deixa sua cobra grande. Não vou mais vacilar igual antes. Sua cobra tá pequena, pai. Ah, você não sabe jogar, mano. Você é devagar demais. Ah, mano. Pai, olha aí. Dou tilt. Sei lá, mas como chama. Rapaziada, tá vendo? Meu pai, ele é muito ruim no eslitério, mas ele não cansa de perder. Ele é persistente. Você perde, você começa de novo. Isso chama vício, sabia, pai? Sabe o que eu percebi? Que toda vez eu saio na mesma sala, Léo, desse cara, que é um monstro. Quem é que tá saindo aqui? Esse é o Amber também, o Tonight. Rapaziada, eu coloquei uma internet aqui no meu quarto, mano. Muito top, mano. Tipo, eu posso jogar Free Fire agora, eu posso jogar esse eslitério que não trava. Antes não dava nem pra jogar. Ó, que da hora. Agora tá nervoso. Vai, pai. Morreu é eu. Eu vou testar como joga, demorou? Não, demorou. Eu nem vou mexer naquele botãozinho, acho que ela não tá bom pra mim. Ela sozinha, mano. É sério. Mais dois minutinhos aí, já vamos. Vou terminar o banheiro já. Eu vou chegar em casa que eu vou fazer. Viu? Viu? Vai levando o fumo aí, ó. Vai. Tô falando sério. Levando o fumo. Mais dois minutos, deixa seu filho jogar. É, viu? Tem que pegar o computador aí. Tem que pegar o computador rápido. Ai, é só. Vai, pai. Deixa eu te dar uma brincadeira, vai. Vai, Luan. Tem que ir dentro. Sai daí, mano. Deixa eu passar. Não, eu quero pegar a cobra. Passa aí. Não quero pegar a cobra, não. Sai fora. Não se liguei. Ah, barulho. Não falei que eu sou bom, Léo? Olha aí. Mano, ele deu um nó nele. Me veio revertério. Nossa, a comida é pra uma semana aqui, ó. Olha só o tamanho que engordou, mano. Rapaziada, eu vou colocar a câmera posicionada aqui. Depois eu vou sincronizar a tela do meu computador com a gravação que eu tô gravando aqui agora. Vamos ver, pai. Fica aí paradinho. Mano, eu tô muito bom. Que eu vou... Eu não vou fazer aquele esqueminha de rodar pra você, depois eu me ferro, depois você quer pegar a minha vez, mano. O que você tá falando? Pegar a vez do outro. Isso aqui é tipo... Léo. Pai. Olha aqui, ó, o rabão, ó. Rapaziada, vê se tá afomegando aí, que eu tô... Vou ver aqui também. Pera aí. Pai, você tá cagado. Mano, eu sou muito louco, mano. Você tá cagado. Vocês caras querem ferrar eu, Léo. Eu conheço. Não, você tá cagado. Mano, olha o... Uh, louco, mano. É outro nível. Não, tá viciado ou não tá? Tá, 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 tá. Pai, pega lá mais. Mano, eu não quero morrer de graça, quer ver? Pai, pega mais. Eu pego, Léo, ó. Se eles virem embaçar, mano, eu tenho um truque guardado. Pega, nossa, deixa um monte pra trás, pai. Mano, tem coisa que você morre porque é zoião, Léo. Não pode ser zoião. Ó, mano, vai... Se liga, Léo, que eu faço, mano. É sério, gente. É sério. Não, eu sou um mito, eu sou um bom. Meu pai está viciado, te juro. Mano, eu tô virado no ciriri, mano. Saca, é isso? O quê? O ciriri não é negócio de camarão. Oxe, é ciri. Ciri! Ciri. Rapaziada, deixa eu tentar posicionar, mano, essa câmera aqui, pai. Vai jogando aí, pai. É muita louca. Pai, para de jogar pra mim gravar. Mano, eu não consigo. Pai, para de jogar pra mim gravar. Não consigo, mano. Pai, para de jogar. Só pra mim posicionar a câmera aqui. Meu Deus do céu. É brincadeira, pai. Eu consigo posicionar a câmera aqui sem parar de gravar. Eu sabia que era truque. Pera aí. Sabia que era truque? Peguei a comidinha. Mano, sabe o que eu tô bom, Léo? Pegar o pombo de ouro. O que pombo de ouro? Do Harry Potter. Eu tenho pombo de ouro aqui. Mano, olha o que eu aprendi, ó. Rapaziada. Os caras vêm me pegar, quer fazer cerquinho em mim, ó. Eu dou o gato. Que cerquinho? Rapaziada, eu passei desse lado aqui sem atrapalhar, meu pai. Mano, tá muito empolgante, Léo. 1.700. Mano, 1.700 é bastante, sabia? Porque começa com zero. Mano. Ah, eu não consigo ver. Ah, meu Deus do céu, mano. Ah, Léo, meu Deus, mano. Aqui não, cabritinho. Qual que é o slogan, Léo? Aqui, CBR. Mano, vou começar de novo, Léo. Deixa eu ver se tá funcionando meu girocóptero. Girocóptero, mano. Ó, depois de você, eu vou dar uma nojadinha. Porque você tá jogando faz tempo. Não, Léo, eu peguei agora, mano. Eu tô louco, só agora que eu comecei a gravar, porque... Pai, fala pra rapaziada. Não, conversa ali com meus inscritos. Mano, você não tá viciado? Tô. Tipo assim, gente... Não, mas é legal jogar isso aqui. Bom, um cara do meu tamanho comeu eu, mano. Não, mas se o cara fosse grande... Não, mano, na boa. O cara do meu tamanho comeu eu. Não, mas se ele fosse gigante, então eu vou... Minha reequinha até dá, né? Agora, mano... Gente, é sério. O meu pai, ele vem na minha casa... Eu vou conversando pra ficar jogando isso. Eu nem faço nada. Ele já se entrega, mano. Deixa eu ver se eu jogo... Mano, eu tava jogando nos outros, mano. Mano, ele pega o celular. Sem me tirar, mano, eu jogo no outro. Ele pega o celular e ele joga pelo celular, porque a internet é boa, sabe? Agora, mano, eu tô com a internet top. Vai, pai. Ó, mano, esse cara fica loucão, mano. Ah, o cara tá da Girocóptero, ó, tá... Não falei, Léo? Mano, é que eu tive que fazer um plano. Você perdeu tudo, pai. Perdeu tudo. Não, tem coisa que você morre. Tem coisa que você dá certo. Nossa, pai. Léo. Pai, vai lá nos grandão, pai. Esse pequenininho vai... Ah! Que cagada, mano. Mano, eu sou muito bom, mano. Mano, junto com a sorte... Pai, eu duvido você chegar no ranking. Mano, eu vou ferrar esse cara, quer ver? Eu conheço quando o cara quer me ferrar, eu ferro ele, ó. Eu ferro ele. Mano, você não tem um negócio... Olha, Léo, ele... Ele vai comer o C, pai? Sabe como é que eu mais gosto desse jogo? Esse negócio que balanga, ó. A minha cona dele vai pegar o C. Mano, que da hora, ó. Vai, 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 vai. Léo, na boa, mano. Ó, os pequenininhos embaçando nos grandes. Mano, se liga, ó. Esse aqui... Vai no grande. Não, eu vou... Ali, Léo. No ninho, no ninho. Ai, meu Deus. Vai, 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 vai. Quanto mais, louco, mano. Eu sou bom, Léo. Mano, você não pegou nada. Você não pegou nada. Você perdeu. Você tá muito ruim, pai. Léo, tem vezes, mano, que... Você dá certo, mas tem vezes que o negócio... Mano, é muito rápido isso. Ó, é que quem tá acostumado... Eu tava acostumado a jogar com o Lerdo. Agora você pega, mano. É muito... Ó a chavinha. Blam, 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 blam. Ó que da hora. Mano, é muito legal essa cobra. Mano. Nossa, mano. Aqui não, Capritinho. Aqui você pega. Pai, não. Sai daqui, mano. Não, não, não. É o meu. O cara que veio pegar o que é meu. Ah, pai. Não é assim que brinca. Eu vou pegar o que é de direito. Não adianta você passar no facão. Você tem que seguir, pegar tudo. Esse cara tá com medo, Léo. Tá com medinho, ó. Ele pegou tudo que é cedo. Ele nem tá com medinho. Aí, ó. Se liga, ó. Perdeu. Mano, parece pipa. O cara roubou você e te matou. Ele pegou por baixo, suspendeu, mano. Igual matar, mano. De pipa. Mas era bom nisso aí. Igual arrelo de pipa? Nossa, Léo. Vou jogar mais uma, mano. Que eu tiver monstro. Olha lá, olha lá, olha lá. Morreu. Ah, mano. Na boa. O cara pegou ele, mano. Espera aí, Léo. Aqui, ó. Nossa. Aqui não, caprichinho. Eu tô voltando. Pai, você tem que tirar o dedo de correr. É, mas eu perdi, mano. Espera aí, Léo. Aí, ó. Eu não pego, ninguém pega. Sabe aquele negócio? Deixa que eu deixo. Ponto ali, pega. Pega, pega. Ah! 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 Mano! Ai, meu Deus do céu. Subiu a tela, Léo. O que você fez? Mas não que eu volto. Meu Deus, não, não, não. Ai, continua. Perdeu. Ah, o que você fez? Mano, ele aperteu o botão. Tem mais de 18 botões esse mouse. Mano, os caras da Pichá é bom mesmo. Pai. Ah, mano. Não acredito. Ele se empolgou e... Ah, não acredito. Sério? Pai do céu. Mano, acho que... Pô! Meu Deus! Vai, vai, vai. O Léo, o Léo. Eu só pensei com esse computador. O que o pai fez? Mano, é o cara... Ele foi que o cara era bom grandão. Mano, a máquina sumiu. A tela deu preta. Vamos limpar. Não, o pai... Mãe, o pai, ele pegou uma hora. Ele tava matando o cara. Ele matou o cara. Mãe, é muito... Mãe, é sério. O pai matou o cara e ele saiu da tela. Ali, de novo. Entrei, 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 entrei. Entrei, entrei. Entrei. Aqui, não! Nossa senhora. Mano. Mãe do céu, esse jogo... É legal. Ó. Tô vendo. Nossa, você deu o cinto ali, mãe. Nina, você tem que jogar isso aqui. Deixa eu jogar então, porque... Mano, eu conheço. Os caras vão armar pra mim. Quer ver, ó? Os caras vão armar. Mano, ó. Negar, é as minhocas aí, ó. Mano, eu conheço. Só as minhocas grandes. Pai, depois se eu morrer, essa é eu, hein? Se eu morrer, essa é eu, hein? Não vou morrer, mano. Se eu morrer, essa é eu, hein? Ô, Léo, tem a pressão do jogo, é só a pressão, mano. É a pressão, é que acaba. Ô, vou falar uma coisa. Uma coisa. Uma coisa. Vai, pai. Agora não, cabritinha. Agora... Vai, 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 vai. Deixa ele se matar. Ó, se liga, uma coisa. Todo minhoqueiro... Todo minhoqueiro, quando vê minhoca mortinha, eles vão lá e se matam. Eu vou lá e pego tudo. Pai, você nem tá entrando no ranking, pai. Você tá com só 600. Eu vou pegar. Só 600. Ali embaixo, ó. Eu tô pouco. Ali, ali. Eu sabia. Eu sabia. Vai, mano. Uuuuh. Uuuuh. Mano. Você perdeu, hein? Vai, vai, vai. Ali, ó. Vamos pegar. Tá fraco, mano. Não, eu tô me alimentando. Eu tô me fortalecendo. Eu não vou limpar nada também. Ali, eu vou... Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Uhuuuh. Sai fora. Não tá entendendo mais nada. Sai fora. Sai fora, rapaziada. Sai fora. Você limpou banho, né, mano? Não, fica aqui, menina. Fica aqui. Uuuuh. 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 Sai fora. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Vai, 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 vai. Eu tenho que tomar cuidado, né? Eu vou me enfiar, vou me enfiar. Aqui não, Cabritinho. Pai do céu, mãe. Aqui você berra. Como... Mano? 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 Parece fácil. Sai. É fácil. Vem fazer o CD. Sai. Uuuuh. Uuuuh. Nossa, que cagada. Mistério. Mistério. Aqui não. Morreu, mano. Morreu. Pai, seu braço tá duro. Puta, mano. O pai travou o braço. É eu, pai. É eu, pai. É eu. Sai fora. Vem, meu celular. Nossa, mãe. Só uma jogada. Só, mãe. Ó, é uma vez que tá jogada. Sai outro. Sai outro. Só uma jogadinha. Mano, só faltou o pirocóptero. Que isso? O pirocóptero é aquele negócio assim, ó. É só mais uma. Eu vou colocar outro nome. Aqui o quê? Aqui é Cabritinha berra. Como que é? Aqui não, Cabritinha. Aqui você berra. Mano, agora é minha vez com o meu nome. Esse nome aqui. E é esse nome aqui que eu vou jogar, rapaz. Léo o gostoso, viu? Ah, Deus do céu. Mas você já jogou. Já acabou. Eu já joguei. Jogou sim. Eu já joguei pro pai. Tem que ser bom não gostoso. Só você jogou até agora? Aham. É até agora. Ah, mentira. Sério. É minha vez. É minha vez. Ó, tô indo agora. É um negócio... Mano, minha mão ficou travada. Até treme, ó. Não é fácil, ó. Isso aí. Não é fácil. É só ficar gastando a sujeirinha do chão aí. Que nem barrei aqui o chão, ó. Nossa. Você me desculpa. Bateu. Ai. Ô, não faz isso. É só pra aliviar a tensão. Vocês falam que é estressante, não é? Oi. Oi. Tá bom aí, Léo? Parece drift. Mano, eu acho que não tá pegando vocês tudo aí. Rapaziada, comentem se tá pegando, se não tá. Tá pegando ainda? Eu nem sabia se... O Léo tá pegando. O Léo tá tenso. Nossa. Pronto. Ô, Léo, foi um cara que ensina a pós-maçada. Ô, Léo, vou pegar, vou pegar. Peguei, roubei, roubei. Ó, roubei. Uh! Nossa, matado. Nossa. Ai, meu pé desclamado. Desculpa, Léo. Matei. Ai, 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 ai. Para de gritar, meu Deus do céu. Mano, eu tô matando todo mundo aqui. Não, Léo, fica cagada. Matei outro. Não, Léo, mancada. Não, tô pegando. Tô bom, mano. Tô bom. Ô, Léo, faz a manobrinha. Eu sou o rei, mano. Faz a manobrinha. Nesse jogo, eu sou o rei. Ai, como você é ruim. Ô, Léo, uma boa, mas lembra que é uma vez de cada? Não, sai fora. Não, 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 não. Seu pai foi, você foi, é minha vez. Eu nunca joguei. Mãe, sai fora, você nem sabe jogar. Então, eu aprendo. Rapaziada, se você quiser que minha mãe joga, mano, em outro vídeo ela vai jogar. Ah, nesse vídeo. Não, no outro vídeo, que esse aqui o pai já tava jogando e eu joguei. Tem ratos. Mano, mano, em outro vídeo. Não! Não! Eu matei a minhocona. Nossa, agora você é. Eu matei a maior minhocona do jogo. Sai ali, ó. Eu tô pegando, mãe. Sabe aquele barulho de estúdio? Eu peguei. Ele vai te matar. Ele não vai, mano. Ele vai te ferrar. Eu conheço. Ele não vai, ele não vai. Ele não vai, ele não vai. Eu vou bater, mãe. Eu vou bater na minhoca dele, mãe. Ah, eu bati mesmo. Ô, Léo. Mancada, mano. Sério? Ah, mano. Não acredito, rapaziada. Eu não faço. É a última vez, rapaziada. É a última vez, rapaziada. É a última vez que vai me ajudar a lavar o banheiro. É, e se vocês quiserem que minha mãe jogue... Ali, ali, ali. Se você quiser que minha mãe jogue o Slithero, rapaziada, comente aí que eu faço um vídeo só dela jogando que ela não sabe jogar. Vai ser engraçado. Vou jogar melhor que vocês. Ah, vai. Duvido, filho. Eu sou bom nisso aqui. Vai na a dia inteira, né? É, viu? Ui, quase que eu matei. Ui, quase enrosca os bagulhos. Igual pipa mesmo. Igual pipa. O pai pega a referência da pipa. É tudo pipa. É igual pegar o cantinho da sujeira do... Opa, 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 opa. Boa, boa. É, rapaziada. Eu tô jogando bem isso aqui, hein? Vai, mas não vai. Você sabia? Outra. Oh, 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 oh. Perdeu, perdeu. Perdeu, hein, Big Big. Esse aí, esse aí. Não, é burro. Mas como que o cara vai se enfiar no meio e sabe que vai se... Ah, outro, ó. Então, Léo, você não pode morrer. Mano, eu tô bom. Não pode morrer. Eu tô bom. Não pode. Não pode. Não pode. Se concentra, Léo, certo? Concentrado. Rapaziada, vocês tão gostando... Tô. Vocês tão falando muito na cabeça. Começa a enrolar o povo. Vai. Aí. Ah, filho. Não, eu não fiz. Não, eu não fiz. Não, eu não fiz. Acabou. Acabou, acabou. Rapaziada, se você quiser que minha mãe jogue o vídeo aqui, você joga. Se quiser, você joga. Quase não vai sobrar pra mim jogar. Quase quebrou tudo. É, também. O morro do nada tá matando todo mundo. Você é ruim. Vai. Você tá aliciado. Eu tô tenso, mas sabe por quê? O cara tá de fora, mano. Sabe que é ruim. Dá o meu celular. Dá o meu celular? Não dá o meu celular, mano. Vou ficar jogando aqui, ó. Ah. Vou ficar jogando, mano. Eu juro, rapaziada. Meu pai. Rapaziada, os meus pais tão querendo jogar esvitero. Meu pai tá viciado. Minha mãe nunca jogou. Nunca joguei. Mãe, você quer jogar uma vez? Quer jogar? Tipo, tipo assim. Ah, parece fácil. Uhuuu. Aqui, ó. A vida continua. Meu Deus, mano. Eu sou bom. Eu acho que eu sou melhor no celular, Léo. Porque aqui é menor, você controla com os dedos, ó. Não, sabe? Ah, vai. Morreu. Morreu, mano. Ah, mas aí você controlava com os olhos. Morreu, mano. E aqui você controla. Cadê o controle? É com barras é legal jogar, mas aqui é pequenininho, ó. Tá na bexiga. O que aconteceu? Viu? Eu falei que você quebrou. Ah, voltou. É o gostoso. É o gostoso, filho. Gostoso. Então é isso, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, mano. Meu pai está realmente viciado no Slithero. Pode ver por si próprio. Não, é da hora. Na boa. É legal, Léo. Porque é um jogo que você desestressa. Entendeu? Tem cara que estressa. Mano, é um jogo muito estressante, véi. Mãe, eu vou deixar você jogar. Eu quero jogar. Pode ser? Não sei se você tiver muito like e muito comentário para você jogar. Eu deixo você jogar. Porque, mano, minha mãe estava lavando o banheiro. Lavar o banheiro. Eu quero ver você jogar. Uhum, uhum. Mano, vocês... Tô ligado, né? Que ela chegou ali quebrando a minha porta. Caiu a vassoura. Caiu a vassoura. Olha a vassoura. Meu Deus, mano. Estava da hora. Vocês curtiram esse jogo, né, mano? Aqui não. Aqui o quê? Aqui você bebe. Aqui você bebe. Mano, eu vou deixar esse vídeo aqui. Se você gostou, deixe muito o seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Demorou? É isso. Valeu. Falou. Fui.